Olá meu povo lindo, valeu como pra vocês, que eu tô no Mali Mendonça, boa demais Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes busquei pra vocês e... Hoje é minha morada, minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais e toda vez que te vê, enxorga esse rosto E vem aqui fora, como de acostume, vamos conversar Pra te alegrar, tem até vagalume, tem dia que vai piorar Só a hora de vai apertar, meu povo lindo! Até que cê tá indo bem, mas falta aqui pra mim também Lembra de quando ficava acordada com o Manuel Gomes Só pra ganhar um beijo de uma noite, antes do menino, por lindo Pra quem não é diferente, eu vejo, mas você não sente Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra vocês e... Hoje é minha morada, minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê...